Fala, Padua Leonardo aqui, e hoje eu quero falar sobre a importância de fazer provas e simulados na sua preparação para concursos. E por quê? No final desse vídeo eu quero que você entenda por que você tem que vencer a sua autossabotagem, de querer fugir, de querer deixar para depois, de dizer que não está preparado o suficiente, que não é hora, que não vale a pena. Quero que você apague isso da sua vida de vez e entenda como isso vai contribuir para a sua aprovação. Isso aqui é mais um vídeo da nossa série de 101 Perguntas sobre Concursos, em que eu exploro tudo aí que me mandam no Telegram, no Instagram, aqui no YouTube, para que a gente traga conteúdo de qualidade, esclareça isso na perspectiva de aprendizagem e preparação para concursos. E fazer provas, fazer simulados não deixa de ser um estudo por questões, só que a gente está focando em duas das maneiras de estudar por questões, que é treinar tempo e o treinar prova. Vamos falar sobre esse segundo primeiro, sobre o treinar prova. E treinar prova é óbvio, que é importante você fazer um simulado, às vezes em casa, imprime lá de algum site e tal. Beleza, você consegue treinar prova. Mas é mais ainda interessante, quando você faz todo o processo, faz a inscrição, paga o boletim, fica lá pé da vida xingando a banca porque está pagando caro para diabo, não importa. Esse processo todo é um processo de preparação, de aprendizagem, de maturidade do concursado que você vai ser. E esse processo não acaba aí, obviamente, acaba aí, acaba na verdade, passa por várias etapas de você separar a documentação, você ler o edital para saber como é que é o processo da prova, saber os mínimos, os máximos, como é que você se prepara para a prova, você ter aquela ansiedadezinha, aquele frio na barriga da semana pré-prova, sabe, de você eventualmente planejar a sua viagem, tem que ver o hotel, tem que ver não sei o que, vou de carro, vou de avião, putz, é RBNB. Separar os documentos, separar qual caneta é, separar a documentação que você tem que levar no dia, separar roupas, sabe, roupas até, porque roupas, muda de roupa que você leva ali na mochila para eventualidades, o ambiente, se acostumar com o ambiente de prova, uma sarinha, uma cadeira ruim, dura pra caramba, sabe, aquele fiscal que não te fala o horário que passa, um maluco ali do lado com aquele biscoito que faz o maior barulheiro, que fica pedavido, cara, o deslocamento, sabe, deslocamento do seu hotel, da sua casa até o local, para chegar no tempo, para não ficar ansioso, o horário, você eventualmente acordar mais cedo, putz, sair bem mais cedo, se acostumar a dormir no horário que pode ser diferente do seu normal, se acostumar ali com um ar-condicionado frio pra caramba, já passei por isso, já passando, já vi casos, já passei, inclusive, de pegar um calor desgraçado no Rio de Janeiro, prova de dezembro, janeiro, e gente com camisa levantada, suando bicas, porque não tinha ar-condicionado na sala, que estava ali, inclusive a prova da CPAS da RJ, que foi aprovada, pô, suando bicas, com dificuldade para não molhar o cartão de resposta, por meio de rasgar o cartão de resposta de tudo que estava suado, cara, isso é prática de prova, isso é amadurecimento do concursado, do servidor público que você vai ser, porque todo mundo passa por isso, acostumar-se com que comida você vai levar, como é que você vai dar uma pausazinha ali, aquelas 4, 5 horas de prova, em que momento você vai dar uma pausa, pedir para ir ao banheiro, aquele nervosismo, como lidar com isso, pegar em bala, treinar a sequência de prova, a estratégia de prova, sabe, você treinar-se, estar em ambientes diferentes, às vezes nós, gente, tudo isso é amadurecimento do seu, eu que vai ser um servidor público, você não vai conseguir se passar por isso tudo bem, e às vezes todos esses fatores influenciam no seu nervosismo, na sua ansiedade, na sua perda de tempo, na sua estratégia, na sua atenção, no seu foco, e quanto mais acostumado você estiver com isso, mais fácil vai se lidar com as intempéries, com as coisas que vão acontecer no dia da sua prova, você chega naquele dia dele alucinadamente, tranquilo, suave, preparado, preparada para o que é, o que acontecer, você vai treinar tempo, então eu falei duas coisas, treinar a prova, já expliquei, e treinar tempo, treinar tempo é fundamental, você pode treinar com simulado, claro, mas nada melhor do que estar ali na hora da prova e tal, mas você pode fazer isso com simulado, isso aqui é tranquilo para você treinar com simulado, muitas provas, muitas bancas, usam o recurso de tempo como uma ferramenta de análise, de avaliação, de separar o joio do trigo ali da galera que está prestando a prova, então você fazer esse tipo de treino é importante, você pode fazer de outras formas, eu já ensinei isso aí para você nesse vídeo que eu citei antes, mas fazer um simulado é interessante, porque o seu cérebro tem que trabalhar na estratégia da prova, e saber os mínimos, não precisa acertar 5 de raciocínio lógico, senão eu estou fora, você, sabe, insistir ou não, voltar a usar a estratégia para saber, cara, não está difícil essa prova, esquece a contabilidade que não vai dar, fiz o mínimo ali, passa para a próxima para poder garantir, essa estratégia de prova aliada ao tempo também é fundamental, porque isso vai contar muito na sua aprovação, vários os casos em que isso faz a diferença, e vários os casos em que um aluno às vezes nem tão preparado supera aqueles mais bem preparados, que ficam ali martelando, 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 e se perdem na hora da prova, provas que são mais estratégicas, que possuem mínimos por grupo de matéria, por matéria, por prova, por neto, isso fazem com cursos que são assim, exigem uma preparação um pouco melhor na questão tempo, na estratégia que você vai dar, na forma de lidar com essa variável, que é importantíssima. Então, eu quero que você entenda de uma vez por todas, de uma vez por todas, não tenha medo de falhar, se você tem essa questão consigo, e eu acompanho dezenas, milhares de alunos ao longo da minha carreira como professor, na verdade já está batendo aí mais de mil, com certeza, mas eu costumo acompanhar individualmente até hoje, faço questão, acho muito bom, porque você está ali no calor da coisa, acompanhando de perto, e por mais que eu já tenha algum tempo, já tenho oito anos de concursado, fazer isso me aproxima bem da realidade do que está acontecendo, como as pessoas sentem, como está sendo a prova, com o calor da prova, e uma realidade é que muita gente tem medo de falhar, medo de falhar, por vários fatores, até alguns que necessitam de acompanhamento psicológico, e tudo mais, que está longe da minha alçada, da minha capacidade, inclusive, mas a verdade, e isso sim eu posso falar para você, é que estudar para concurso é um processo contínuo de falhas, derrotas, de você ir para o fundo do poço mesmo, e você vai falhar, você vai falhar, algumas vezes, o normal é falhar, só que, só que, tem até uma frase, acho que é do Winston Churchill, alguém do tipo aí, algum estadista que fala que o sucesso vem, é uma sequência, é um fato que acontece após uma sequência de tentativas e erros, e erros, e erros, até que você, de fato, consegue se superar e obter a vitória que você tanto deseja, e estudar para concurso é exatamente isso, se você for ver a história de aprovados, dificilmente você vai ver, isso é muito raro mesmo, aquele cara que fala, pô, não, eu estudei ali, fiz a primeira prova e pum, passei, parabéns, essa pessoa extraordinária, isso acontece, de fato, mas, é música branca, é raro, é uma coisa que não acontece com tanta, tanta, tanta frequência, a realidade dura e crua, é que você vai tomar porrada atrás de porrada, e essas porradas são edificantes no seu processo, de maturidade, de aprendizagem, de melhoria, até que você esteja, de fato, capacitado, capacitado a ser aprovado na sua fala. É importante você ter em mente também que fazer provas, fazer simulados, é uma prática fundamental para a sua análise de desempenho, analisar desempenho é o processo de autoconhecimento, para que você aprenda a treinar de forma real, sem viés na sua análise, tá? E isso, por conseguinte, já ensinei isso no Estudo Certo, já tem um vídeo aqui no canal também, é um embasamento para você tomar decisões acerca do seu planejamento de estudo, isso deve ser um processo frequente, não é uma coisa que você faz a cada seis meses, um ano, dois, não é uma coisa que, para um aluno mais avançado, por exemplo, é uma coisa que tem que ser mensal, no mínimo, talvez até menos, se você estiver numa reta final. Para um aluno começando, tudo bem, dá para esperar um pouquinho, mas, cara, está ali na metade já do estudo, começa a avaliar seu desempenho e ajustar seu planejamento com base nisso. E, galera, hoje você tem uma profusão enorme de lugares para fazer simulados, a maioria dos sites te dão ferramental para isso, para você montar, para você comprar, para você pegar grátis, inclusive, se você vai lá no meu Telegram, tem link no perfil, no canal do YouTube, tem link, gente, para você ir lá e todos os dias, de segunda a sexta, eu mando pelo menos um material grátis, e muitos simulados, muita questão comentada para você utilizar isso no seu processo de fazer questões. Pode ser, inclusive, também treinar a prova, treinar a tempo, para fazer esse tipo de treinamento que eu estou te ensinando aqui. É importante que você tenha em mente o seguinte, fazer um simulado, então, pensando em fazer esse simulado, acho importante que você prove também, no meu processo de aprendizado, você tem uma história aí no canal, pode ver, acho que é o vídeo inicial, dá uma olhada aí, é importante você compreender essa dinâmica, foi aprovada em 12 concursos e 14 meses de estudo, só que eu fiz 23, então, é, 23, então, tomei porrada para cacete para chegar lá, e, num período de 14 meses, teve mês que eu fazia prova, eu fiz prova mesmo, foi no mês do meu aniversário, em outubro, eu fiz prova todo final de semana, todo final de semana, toda semana era uma reta final. Isso foi fundamental para eu ganhar a maturidade, a sagacidade, a capacidade de encarar a prova para ser faz no Rio de Janeiro, em total naturalidade, a cena à frente de muita gente melhor que eu, tenho certeza disso, conhecia, tive conhecidos amigos que, infelizmente, não passaram de ver, logo depois de passar, e não descompulsa, mas naquela prova ali, cara, foi uma prova muito estratégica, e a maturidade de fazer prova contou demais, estratégia de como lidar com a prova contou demais, e isso faz uma diferença danada para você poder acelerar, para você furar fila, para você passar logo, tá? E, ao fazer simulado, preste atenção, fazer uma prova, não vem com essa, não, ah, imprimi aqui, fiz as 10 primeiras questões, ah, agora de tarde vou fazer português, gente, vai para o simulado, vai lá no sistema de questões e faz questão, pô. Simulado é, sentou um pãozinho na cadeira, de preferência no mesmo horário da prova, ó, imprimiu a matéria, esquece o mundo, fala para as pessoas, ó, tranca a porta, fala para a pessoa, ó, estou, não estou aqui, esquece de mim, e fica lá, se a tua prova é de 4 horas, 4 horas seguidas, se a tua prova é de 5, 5 horas seguidas, se tem prova de manhã e de tarde, faz direto, pega um sabadão e, pum, mete bronca, cansa, cansa teu corpo, tua mente, tua alma mesmo, porque o trem duro vai te fazer cada vez mais perceber que o jogo é fácil, o jogo é você contra você mesmo, a sua capacidade de lidar com esse desafio e que a maioria esmagadora não se propõe de verdade a fazer, tanto é que, né, tem diversos concursos que entre 1% e 2% apenas de alunos conseguem fazer a nota que precisa para ser aprovada no universo de, às vezes, até milhares ou milhões, inclusive, centenas de milhares de candidatos, de pessoas que se inscrevem. Por último, um recadinho, se você está começando a estudar, não se estressa exatamente com esse assunto ainda, estuda uns 3 a 6 meses, tá, uns 3 a 6 meses e aí você começa a fazer isso. Tem muita aluno que me perguntam, pô, professor, nos 3 a 6 meses eu nem estudei a matéria toda, cara, não, eu vou esperar estudar a matéria toda, eu vou completar um ano. Filho, filha, o edital está nem aí para você estudar a matéria toda, se sair a prova do edital amanhã, vai estar lá a prova e você falar para a banca, ô, Sérgio, por favor, você pode esperar mais 3 meses para eu terminar a edital e você, aí eu posso fazer a prova? Não, para, eu mesmo, inclusive, fui aprovado no concurso e fiz discursiva de matéria que não tinha estudado. Paciência, paciência, dá lá aquele escambalacho, vai, isso é parte do processo de maturidade. A partir de uns 3 a 6 meses, conforme você está mais um pouco mais, já deu uma base ali, né, uma estrutura mínima de matérias, começa a fazer simulados, começa, ou eventualmente até se inscrever em prova, para começar a entender a sua forma de lidar com isso, como você trata a sua estratégia, vai te dar maturidade para perceber o que é mais importante e poder evoluir mais nos estudos. não tenha medo disso, falhar é o normal, o anormal vai ser você passar, e para conseguir isso, muita água vai rolar, muito esforço vai ser dispendido, mas com certeza, se você acreditar no processo, estudar certo e praticar o que você ensina aqui, diariamente, não tem, não tem, não tem. A verdade é que a maioria vai ignorar e você fazendo isso vai se descontar e conseguir a sua, tão sonhada, estabilidade, salários, salário entre as, para caramba garantido, uma carreira promissora, oportunidade, né, de mudar a sua vida, isso, cara, tem preço, claro, tem, mas tem um valor enorme, tem um valor enorme e eu sei que faz uma diferença absurda, considerando o cenário do Brasil e tudo mais, eu sei que vai fazer uma diferença enorme na sua vida e eu espero que você consiga colocar isso em prática e obter sua aprovação. Um grande abraço e até a próxima. Estamos juntos aí.